É isso daí, já acabou a carne. Já, hoje foi o primeiro. O André tá levando todinho aí, ó. E aí, tudo bom, Noura? É isso daí, pessoal. Olha só no público de 1 do 0. Manhãzinha de sabadão. 2 de março de 2024. Agora vamos ver o preço. O preço hoje tá bom? Põe que é 15 reais. Aqui era a costelinha. Agora aí tá bom. Põe que foi bom, ó. Paga 15, viu? Aqui é a bistequinha. Pra comer com... 15 reais também. Assada. Do jeito que quiser, acaba levando. Se vira, né? E o boio aí, o assente, aí perna. 20 reais. 20 reais. A galera tá falando que o preço em um guzeiro é bom, hein? É bom. É bom, né? O melhor preço que você tá aqui é um guzeiro. É bom o preço mesmo aqui, um guzeiro? É de primeira, né? Pessoal, a turma já tá terminando aí. Nem 8 horas é da manhã, a turma já tá terminando. Patinho. Quanto dá na cara? Quanto? 20 reais. 20, quer dizer, qualquer um é 20? É. Pessoal, ó, a 20 reais você leva aqui, então vem pra um guzeiro, viu, pessoal? Que é desse jeito aí, tem mais aí. Eu tava assistindo ontem, então, o teu na carapeba... No Rio Paraíba, vai tomar banho amanhã? Foi bom, sim. Tendo mais um pouquinho, valeu, Zezinho. Aquele abraço, meu irmão. Ó lá, 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 lá. Esse aqui, esse aqui é a outra pessoa. Aí, aqui só tem a turma aí dos pessoas, né? É, tradição nenhum guzeiro, né? É, vamos girar por aqui. Rapaz, o André vai levando uns 30 quilos de carne. É pra quantas famílias, André, aí? Só pra duas. Só pra duas? André, aí o precinho aqui é bom? Dá pra comprar a carninha no preço, né? Bom dia, bom dia, moça, pode mostrar? Aqui é perna... Não, perna aqui é da Lé, né? Tá quanto quilo? É esse lá, tá quanto quilo aqui? 20 reais. 20 reais a perna, tá quanto? 22. 22, esse aqui é o paleta... Paleta, né? Quanto? 22. 22. Agora, compara, pessoal, aí. Vem pra um guzeiro que eu duvido você não levar, viu? Só o boi bondi primeiro e o preço é pra chamar a atenção. Vamos girar mais um pouquinho o seu... Já terminou, senhor. Já terminou, né? Tá terminando, é. Vamos chegar aqui, pessoal. Dando aquela visita. Agora, chegamos um pouquinho, meu tarde. Apesar que nem 8 horas ainda o pessoal já tá terminando, viu? Olha aí, pessoal. Tudo bom? Bom dia, bom dia. A turma tá querendo comprar um cupizinho. Tem cupim ainda? Tem na hora. Tem na hora. Olha aqui como é que funciona. O quilo é quanto? 30 reais. 30 reais aqui, viu, pessoal? Agora deu quantos quilos é esse boi? 330. 330, ou seja, 22, arroba. 22, arroba. Tá baixando o boi pra comprar? Tá o mesmo preço. Mesmo preço. 250. 270, 250. 250, 250. Agora também vocês repassam num precinho bom, né? Porque aqui tá quanto? Perna. Isso é paleta. Paleta. 22 reais. Custela tá quanto? Custela tá 20. 20 reais aí. O precinho é bom, né? E aí, pessoal, pra quem gosta de comprar aquela picanha, pode tirar uma pra mostrar aí pra galera? Olha aí. Se for comprar em qualquer supermercado por aí, o que ainda conta a picanha? 35. Lá é bem 40 ou subindo? É. É caro, né? É. Agora aí, pra comer... Você gosta de comer picanha como? Rapaz, só peça assada. Assada. Com o quê? Com o quê? Rapaz, com a cervejinha. É. É. Tem a 100. A 100. 22 também? 22. 22 reais, viu, pessoal? Então aí, se interessa, vem pra um buzeiro que você leva a carne de primeira. Tem perna aqui, olha. Boi de mais de 300 quilos aí, pessoal. Perna é 25. É 23. Só 23, viu? E o pé do boi? É 20 reais. Esse é dianteiro ou frente? Esse é traseiro. Traseiro, né? Só 20 e... É, 23 reais. 23 reais. Então é isso aí, seu pedinho. Obrigado, viu? Vamos seguir mais pra ver se tem bode por aí. Tem bode? Quer dizer, tinha, mas o pessoal também já levaram. Ainda tem um bodinho ainda, viu, pessoal? Esse é o quartinho da frente. Pode tirar aí pra mostrar aí pra galera que se interessa comprar bode. Olha aí, ó. Só 28 reais. Dá uns 3 quilos. Dá uns 2 quilos. 2 quilos. Bode é bom comer como? É bom guisado, né? Guisado. Guisado, churrasco. 2 e-mails. 2 e-mails, ou seja, 50, 60 reais mais ou menos. É Zé Pessoa. Zé Pessoa, rapaz. Seu Zézinho Pessoa. E o poe que é 15, hein? E o poe que é 15, né? Fala de porco. E aqui é o que na bolsa? Tripa de porco. É. Eita, ninguém tem como, né? É gostoso. Já tem quilo o porco, é? É. Quanto é o quilo? 15. 15, aí? Todo sábado tem? Tem, todo sábado. Todo sábado tem aí, viu, pessoal? Bem cheirosinha, bem limpinha. Só 15 conto. Só 15 conto. E aqui é 15 também, né? 15 real. E aqui é 15 também. Como é o nome do rapaz ali? Zabala, Zé Cabaré. Não, rapaz. Olha só, Zé. Você arranja um examim que, pelo amor de Deus, viu? Dormiu no Cabaré, Zé Cabaré. Dormiu no Cabaré, Zé Cabaré. Não, vai matando. Dormiu no Cabaré. Tem hora de agora. Você sabe que é tudo brincadeira dele, né? É, ele fica com o meu brinco. É, e agora nós... É, e agora nós pessoas dessas. Não tem como o Cabaré ter muita confiança, não, tem? Tem, não, que é um examim de ver, Zé Cabaré. E você tem quantos anos? 79. 79. E ainda bota uma bolinha ainda. Joga uma bolinha ainda, Zé Pedrinho? É, é, é mesmo. Se ele bota a bola na perna aí, na perna de pedrinho aí. Se tiver uns cabos assim, meio fora de forma assim. Se tiver um cara meio fora de forma assim, né? Se tiver um cara meio fora de forma assim, né? Olha aí, Zé Pedrinho, meio barrigudo assim, ó. Aí você ainda dá os vivos. Aí ainda passa na saia. Aí, Paulo, velho. Aí, tá vendo? Olha aí. Eu gosto de nação. Olha aí. Agora, já que a gente tá no açougue, você gosta de comer carne de queijo? É, boi, boi. É que só... Olha aí, ó. Esse é o quê? É o quarto de bota traseiro. Esse é o quarto de bota traseiro. Quanto é o vinte e oito também? Vinte e oito também. Vinte e oito também, viu? É. Aí, seu Pedro, eu vou ter que cortar a parte de bota aqui pra turma não ficar brava e vai dar trabalho. Fira esse pra lá. Nós é a cabaré aí. Você é a cabaré? É, foda. É, foda. É. Então é isso daí, pessoal. A gente quer agradecer. A turma sempre é gente boa. Tem mil de boi ainda? Quanto é o quê do mil de boi? R$30,00. Mais barato do que o do boi. R$30,00. Aquela pipinha boa, hein? Um buchinho aí, ó. Pra fazer a trevagem. Tem um fãs que eu gosto demais. Botar na fava, é bom. É, o feijão preto. Aquele guisadinho, mas é bom, né? É bom, então vem se bora, viu? Pra um buzeiro. Vamos junto. É açougo público. Valeu, galera. Vamos se bora, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.